António, vamos falar um bocadinho do investimento que foi feito pela Mango neste centro logístico que, pelo que se vê, está cada vez a crescer mais. Pois, neste centro logístico, hemos invertido 230 milhões, que é o que vemos até agora, e logo temos previsto uma ampliación no futuro, que são 80 mil metros quadrados mais, que serão 35 milhões mais. Em termos estratégicos e em termos económicos, o que é que este centro representa para a marca? Pois é um ativo muito importante, porque, de fato, dentro da nossa estratégia e da nossa transformação que temos feito estes últimos anos, para nós, ter uma logística centralizada e realmente tão eficiente e tão flexível, nos ajuda muito para o crescimento futuro. Em termos de crescimento, o que é que vai trazer? Vão conseguir chegar a mais países? Vão conseguir chegar a mais lojas? Correcto. Este centro é um centro de distribuição, não é um almacén para deixar a mercancía, e o que nos permite, rapidamente, desde aqui, chegar às 2.000 tiendas e ser muito mais eficientes, muito mais rápidos e muito mais flexíveis. Conseguiram aumentar a produção? Este centro, o que nos permite, é extraerlo todo aqui e ser muito mais rápido. Este centro, sobre todo, o que nos ajuda, como eu disse, a ser mais flexíveis e, realmente, a centralizar a logística e ahorrarnos, realmente, um 25% dos custos que tínhamos. O e-commerce, para nós, é uma estratégia muito importante, mas não nos gusta falar só de e-commerce, nos gusta falar muito mais de uma estratégia omnicanal. Al final, é certo que Mango é uma das companhias em que, sobre a sua facturação, o e-commerce, é mais importante. De fato, no ano passado, no ano 2018, terminamos, um 20% da facturação de Mango era puro e-commerce. Este ano, o superaremos com crezes. Mas, para nós, é muito importante a estratégia omnicanal, no sentido de que estamos fazendo? Pois, muito mais, apoiarmos nas tiendas, fazer muitas mais entregas nas tiendas de produtos que se pedem online, que a gente possa devolver, e eu acho que o online é realmente um dos canais que mais nos está crescendo, mas dentro de uma estratégia omnicanal. Tem a noção dos números de vendas em Portugal e do que representa o Paramango? Pois, Mango sempre ha sido um país prioritario para nós, por nossa colección, por o tipo de cliente, por a proximidade geográfica. Pois, para nós, continua sendo um país muito importante. Hemos feito, últimamente, umas aberturas de tiendas realmente preciosas, que realmente, uma das mais modernas do mundo, as temos especialmente em Lisboa, e eu acho que Portugal continuará sendo um mercado muito atrativo para nós. E também começar a introduzir alguma diversidade, porque de há dois anos para cá tem vindo a aparecer Mango Man e algumas lojas da Mango já têm Mango Kids. Pensam introduzir essa diversidade em Portugal? Sim, 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 sem dúvida. Para nós é muito importante que em Portugal, realmente, todas as linhas que temos estarem presentes, e especialmente Man, que entendemos que é um produto que seria muito atrativo, que é muito atrativo para os portugueses, e Kids, e a roupa de niños. Eu seguro que no futuro, realmente, tendremos muita mais presença destas linhas em Portugal. Falámos há pouco de sustentabilidade na conferência de imprensa, e falou-me de algumas alterações que estão a tentar fazer para ser mais amigos do ambiente. O facto de Mango ser uma marca minimalista, em termos de estilo, também combate um bocadinho o fast fashion? Sim, a nós não nos gusta chamar-nos fast fashion, porque nós realmente estamos ponendo muito, diríamos, empeño e muita, diríamos, muita inversão em fazer um produto muito diferenciado, com um estilo próprio. É a dizer, nós realmente estamos adaptando as tendências do nosso produto, diríamos, a um diseño próprio. Então, não somos fast fashion, somos uma empresa de diseño que segue as tendências, e para nós é muito importante esse posicionamento. Tudo o que faz referência à sostenibilidade para nós é muito importante. Então, falando de sostenibilidade, acabamos de firmar o Pacto de París, que é muito importante, que nos compromete muito, e creo que tendremos que dar muitos passos, tanto no produto, como no plástico, como no reciclamento, como em muitas outras matérias. Não gosto de ver o futuro em número de lojas, mas em número de metros quadrados. Em termos de futuro, o que é que podemos prever para além? Bom, eu acho que, no final, é muito importante falar de lugares agradáveis onde a gente pode encontrar, pode encontrarse com a marca, pode encontrarse com os produtos, e pode encontrarse com os serviços. Então, eu acho que o principal é ter espaços muito bonitos, espaços muito agradáveis, onde os clientes realmente podem sentir a marca. Mas também entendemos muito que é muito importante falar de um footprint de tiendas que tenham uma capilaridade importante para chegar a muitos lugares. Então, estamos muito ocupados em que realmente, em muitos países, tenhamos esta combinação de megastores, mas também de tiendas que acompanham esta estratégia de chegar a todos os lugares. E, por isso, é muito diferente a vossa forma de ir ao encontro do mercado dentro e fora da Europa. Normalmente, em países muito lejos, o que normalmente temos são acuerdos com grandes empresas e que são partners de franquiciais, não? Ou seja, normalmente, em mercados muito lejos, como eu te disse, é isto. Temos muito poucas tiendas próprias, muito poucos países com tiendas próprias, e temos muito bem franquiciais. E, em cambio, em Europa, temos muito mais tiendas próprias. Bom, obrigado. Muito obrigado. Obrigado.